Bom dia a todas e a todos. Nós iniciamos às 9 horas e 35 minutos. A terceira, do dia 26 de julho de 2023, a terceira reunião da Comissão Especial de Inquérito, que está tratando sobre a aquisição, pela Secretaria Municipal de Educação, do Palavra Cantada. Eu quero deixar aqui registrado a presença dos membros desta comissão, o vereador Manuel Luzila, que é membro, o vereador Akiara, também membro, o vereador Locadora, também membro, o relator, o vereador Serginho Brum, e esta presidência da comissão que vos fala. Acho que, antes de a gente deliberar quais as pessoas que nós vamos convidar e convocar, eu peço o apoio para que a gente faça leitura do que foi solicitado na reunião anterior de documentos e o que realmente veio, se veio tudo o que foi solicitado. Se você teria para nos passar, por favor, porque o processo capa-a-capa, vereadora Akiara, nós solicitamos e está aqui. Os exemplares também estão aqui, mas, se me falha a memória, tinha mais algumas solicitações. Você tem a solicitação fácil para me passar aí ou não? Onde é que está? Está. Então, é, o processo de capa-a-capa está aqui, ok? O exemplar está aqui. O processo, vimos, eu quero fazer a leitura aqui, do que a vereadora Akiara solicita aqui, senhor presidente, vimos por meio desse requerido a prefeita municipal, a Sueli Rosin, cópia de toda a documentação enviada pela Prefeitura Municipal de Bauru ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acerca da aquisição do programa Palavra Cantada. Veio? Confirma para mim, por gentileza, se esse documento veio. Vereador Manéas, pode falar no microfone, por favor? Nós temos aqui, nas folhas 163 desse processo, um e-mail da Daniela Cavalcante, do Tribunal de Contas, solicitando os documentos. Então, ela pede aqui alguns documentos, faz a solicitação, é juntado no processo, e aqui gera um protocolo no Tribunal de Contas, que é o processo 000133.989.23, dígito 7, cujo conselheiro responsável é Sidney Stanislav Beraldo. E tem um processo aqui anexo, mas, perdão, presidente, não é o processo que remete todos esses documentos. Pelo menos aqui eu não consegui visualizar, nesse processo, que é a cópia integral. Então, esses documentos que foram enviados ao Tribunal de Contas, não identifiquei aqui, não. Ok. Então, além disso, nós tínhamos feito mais alguma solicitação? Ok. Disponibilização do exemplar, que está aqui. Cópia integral do processo, está aqui. Ok. Possível processo de sindicância, foi respondido? Não. Não foi respondido. E do Tribunal de Contas? Nós temos dois documentos a serem requeridos novamente, vereadora, para que dê andamento na primeira solicitação que nós fizemos na reunião passada. Dito isso, acho que é importante o registro do que aconteceu nessa casa, nesta terça-feira, onde, na Comissão de Fiscalização e Controle, estiveram presentes tanto a ex-secretária Maria do Carmo Kobayashi, bem como o seu assessor, o Clóvis, que estiveram presentes aqui por pouco mais de uma hora, e trouxeram informações novas sobre o trabalho de investigação realizado pela Comissão de Fiscalização e Controle. A secretária protocolou um ofício, uma carta, de explicações aqui, que eu gostaria, desde já, solicitar que esse documento seja apensado a esse processo, que nós já temos até então, então, que seja incluído, e aí, provavelmente, nós vamos aqui trabalhar nos nomes a serem ouvidos, acredito que já são dois nomes que devam ser convidados a estar presentes aqui, nesta Comissão Especial de Inquérito, apesar de o documento ser muito claro, entregue aqui pela secretária, acho que é importante que eles se façam presentes também aqui nesta Comissão Especial de Inquérito, e a palavra está aberta. Presidente, eu acho que seria interessante nós chamarmos, pelo menos, mais dois servidores que foram ouvidos também durante as oitivas da Comissão de Fiscalização, O primeiro deles é o diretor de Departamento de Planejamento e Projetos Educacionais, o Fábio Colasso Schwarz, justamente porque foi o servidor que recebeu mensagens via WhatsApp, e que essas mensagens foram apagadas sobre o contato da empresa com a secretaria ou do gabinete com a secretaria. Então, acho muito importante nós ouvirmos, até porque a ingerência colocada pela Secretária Municipal de Educação, à época, na reunião da Comissão de Fiscalização de ontem, dizendo que um assessor de gabinete falava diretamente com os servidores. Então, acho que talvez seja o servidor que tenha condições de nos trazer mais informações. E, quem sabe, tenha já recuperado essas mensagens. Porque eu já gostaria aqui de dizer que, se não tiver recuperado, nós vamos solicitar outras medidas que a gente possa ter essas mensagens no processo. Um outro servidor que eu gostaria de ouvir é o ex-diretor de Divisão de Compras e Licitações, o Davidson, de Lima Gimenez, até porque foi muito elogiado também pela ex-secretária municipal de Educação na reunião da Comissão de Fiscalização de ontem. É o servidor do polêmico carimbo de urgente no processo. Então, acho que vale a pena nós ouvirmos o Davidson novamente. Então, são duas pessoas que eu gostaria de estar chamando. Outra solicitação que eu faço é com relação ao vereador Ubiratã, que não sei se chegou a ser convidado a participar da oitiva, para falar do amigo prefeito que disse que em Bauru foram 30%. Só para uma questão de ordem, vereadora, nós deixamos a primeira reunião para deliberar a questão das leituras, para que a gente possa assistir. A partir de hoje, nós vamos fazer as solicitações, as convocações e os convites dos nomes. E aí nós temos o apoio que está anotando todos os nomes que a V. Exª está falando. Então, vamos incluir, se possível, o vereador Ubiratã, que eu acho muito importante ouvi-lo também. Inclusive, vereador, só para dar sequência, eu até, na parte da minha colocação, ele está. Justamente porque a parte dos 30%, quem faz a colocação é ele, seria bom ouvi-lo. E também a situação, no sentido de que isso poderia ser adquirido de uma forma até mesmo gratuita. Então, ele tem essa... A gente tem a... De tantas coisas que a senhora trouxe, foi impecável o trabalho da comissão. Então, tudo que foi trazido, a gente pode... Como nós partimos desse princípio, então, essas duas pessoas são fundamentais. No caso, depois eu vou colocar as... Se a senhora não tiver... Não fazer o apontamento, eu tenho mais algumas que eu gostaria de ouvi-las. Eu me dou por satisfeita, nesse momento, com essas três solicitações, e eu passo a palavra aos colegas aí. Ok. Vereador, locadora, você tem solicitação de nomes ou de documentos? Não, de alguns documentos. Bom dia a todos. Podemos... Eu queria finalizar os nomes primeiro. Pode ser? Não tem problema? Pode ser. Vamos finalizar os nomes, e aí depois a gente passa para os documentos. Ok? Vereador Serginho. Eu gostaria, além do vereador Pastor Bira, a própria ex-secretária, Maria do Carmo, e o atual secretário, Nilson Guirardela. Essas são as minhas requisições, senhor presidente. Então, a palavra para o vereador Manoel Luzila. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, que presente, bom dia a todos, a todas e também a população que nos acompanha. Senhor presidente, eu acho que, assim, eu assisti, não todos, mas quase todos os materiais da Comissão de Fiscalização. Muitas dúvidas que eu tinha, elas puderam ser esclarecidas, mas outras surgiram, então é assim que a gente, que funciona. Eu tenho alguns pontos que, na minha visão, precisam ser esclarecidos pontualmente. Então, assim, por exemplo, a forma de compra é correta, não é? Enfim, todos os requisitos foram preenchidos, eu acho que isso é uma vertical que nós temos que analisar, e eu tentei buscar informações para isso. É o preço, é o preço de mercado, é o preço razoável, enfim. Então, essas informações, nós também temos buscado informações para que a gente possa ter parâmetros nesse sentido. Se o material tem certificação pedagógica, se ele tem efeito pedagógico, e isso foi bastante discutido também na Comissão de Fiscalização, e nós temos muito subsídio para isso, mas precisamos ainda ter mais. E, obviamente, avaliar a questão se a gente, se há crime de corrupção ou não, se esse percentual, esse comissionamento foi solicitado ou não. Então, acho que são quatro verticais que eu tenho tentado me debruçar para tentar apoiar a comissão e a gente levantar subsídios para isso. Então, eu tenho algumas pessoas aqui que eu acho que nesse momento seriam importantes para a gente avaliar cada ponto e cada vertical nesse sentido. Uma delas, a Kiara já falou, o Fábio, e eu acho que é importantíssimo que ele venha novamente, mesmo assistindo todos os depoimentos, o depoimento dele, enfim, todas as informações que nós obtivemos. Também o Davidson, de Lima, que ontem foi pauta de elogios da Maria do Carmo, mas participa de todo o processo de compra do material. Então, ele assina todos os documentos. Enfim, acho que é muito importante ouvi-lo. assim como toda a comissão de licitação. Então, eu quero aqui, que, inclusive, foi quem deu o parecer inicial acerca da documentação, da inexigibilidade, etc. Então, além do Davidson, de Lima Gimenez, é importante que a gente possa convocar a Ana Cecília dos Santos, Alvarez Fogaça, a Keila Solto, da S.Costa, não sei qual é o sobrenome que está reduzido no documento, e a Fabiana Batista. Eu acho que é importante a gente ter as informações dessa comissão. Também gostaria de ouvir, a respeito até da inexigibilidade, documentação, para a gente esclarecer esse ponto, a procuradora do município que deu o parecer acerca da consulta sobre os requisitos, a compra, a inexigibilidade, que é a doutora Juliane Rodrigues de Barros, então, gostaria de ouvi-la também, assim como a diretora da procuradoria que chancelou o parecer da procuradora jurídica, a doutora Marisa Botter Adorno Gebara. Então, eu acho que essas pessoas são importantes, para esclarecer um ponto ou outro, além das pessoas que o Serginho, que a Ara já mencionou, e também acho importante a gente convocar, para que possa estar aqui, o doutor Daniel, que é o assessor direto do gabinete da prefeita, e que foi muito mencionado ontem na exposição da professora Kobayashi. Eu acho que, além desses nomes, eu não consegui identificar o documento, mas o farei aqui, tentando buscar, talvez a Chiara possa me ajudar, os colegas. Existiu uma reunião, o Fábio menciona que houve uma reunião convocada para todas as diretoras estarem presentes, onde eles fariam a análise do material, palavra cantada, e, salvo engano, compareceram algumas diretoras nessa reunião, e que, supostamente, teriam chancelado a compra do palavra cantada em termos pedagógicos. Pelo menos foi isso que eu vi dos vídeos que nós temos da Comissão de Fiscalização e Controle. Então, essas diretoras que estiveram nessa reunião com o Fábio, eu também gostaria de convocá-las para que pudessem vir aqui e esclarecer essa questão do material pedagógico e dessa reunião, que algumas diretoras falaram que não foram convidadas, foi convocada pelo WhatsApp no fim do dia, enfim, tem vários pontos, mas eu acho que eu começaria pelas que estiveram presentes. Então, eu vou tentar buscar esses nomes aqui para que a gente possa passar ao nosso secretário e também fazer essa convocação se os colegas não se opuserem. Então, senhor presidente, da minha parte e de tudo aquilo que eu ouvi, que eu li, dos materiais que eu tive acesso, eu acho que gostaria de iniciar com essas pessoas para oitiva. É só. Senhor presidente, eu gostaria, sim, que o senhor fizesse de forma de ofício. Que o senhor oficializasse, através do artigo 18, pela o atual secretário da educação, pois eu tenho alguns pontos no sentido de como é o procedimento de compras. Então, eu gostaria que esse ofício fosse dessa forma. Eu puder já registrar aí. Deixa eu entender. Além de convocá-lo para ser ouvido, eu quero que o senhor faça um ofício. Vossa Excelência quer que seja feito um ofício, através do artigo 18, para que a gente possa compreender como são feitas as compras, e principalmente nessa situação. Então, o kit da palavra... Quando são materiais pedagógicos novos. Isso. Ok. Para que não haja dúvidas. Ok. Tem mais algum nome, vereadora Chiara? Presidente Marquinhos, eu gostaria de encaminhar três ofícios para a vossa silência. Sim. Já está relacionado aos nomes isso aqui? Não. Um, sim. Tá. Eu vou pedir a solicitação antes da gente dar o encaminhamento. para que seja feita a leitura aqui, vereadora. Eu acredito que estão definidas todas as solicitações desde já. Essa presidência defere todas as solicitações, todas as convocações e os convites. Faremos a nossa assessoria aqui da Câmara para o Fara os convites e as convocações e entendo pertinente acrescentar mais dois nomes nessas convocações. Se eu não me engano, chamo André, que era o jurídico lá na Secretaria de Educação e o atual. Eu não sei quem está lá hoje nesse cargo, mas a informação que nos chega é que a Secretaria Municipal de Educação tem... Então, parece-me que o André não está mais, parece-me que é uma mulher agora, não sei o nome, mas é importante saber se eles foram consultados para darem os pareceres também. Afinal, são profissionais que estão atuando dentro da Secretaria Municipal de Educação, justamente para auxiliar o secretário nessas dúvidas jurídicas, exigibilidade e por aí vai. Então, são esses dois nomes que eu gostaria também que fossem acrescentados para serem ouvidos. Temos um ofício aqui. São três ofícios da vereadora Chiara, eu vou pedir ajuda aqui aos meus colegas, começando pelo vereador Locadora, por favor, vereador. Bauru, 26 de julho de 2023. Ofício CEI, número 006, barra 23. Senhor presidente da Comissão Especial de Inquereco, CEI da Palavra Cantada, vimos por meio deste requerer essa comissão realizada de oitivas com o vereador Obiratã Cacho Chances, pastor Bira, do Podemos. A oitiva se faz necessária para a declaração do vereador durante a audiência pública promovida no dia 26 de abril de 2023, pela Comissão de Fiscalização e Controle desta Casa de Leis, no qual cita ter conhecimento de possível comissão de até 30% para a compra do kit Palavra Cantada, como segue na transcrição abaixo. Eu, como servidor, eu lamento e eu faço cor aqui com a vereadora Chiara, a vereadora Estela e o vereador Marcelo. A apuração disso foge da mão do Legislativo, mas vai cair na mão de quem realmente pode tomar alguma atitude, porque é impensável, não é possível que a gente, como servidor, continue tomando, levando essa conta. Se alguém levou 10%, vereadora, eu tenho prefeitos que são amigos, como a senhora também tem, que dizem que era 10%, mas que em Bauru foi 30%. Eu não sei se foi dividido em três, mas eu acho que tem gente que vai ficar sabendo. Solicito que este ofício seja lido, concha em ato do trabalho dessa comissão e também seja anexado o processo, que é a área Ranieri Baceto, vereadora integrante da Seida, a palavra cantada e o cientista presidente Marcos Antônio de Sousa. Obrigado, vereador locadora. O segundo ofício para o vereador Sérgio Brum, por favor, para a leitura. Ofício 005-23. Senhor presidente da Comissão Especial de Inquérito Seida, a palavra cantada, vimos por meio desse requerer a esta comissão a solicitação do processo 67426-2023, que trata sobre o relatório da audiência pública promovida pela Comissão de Fiscalização e Controle no dia 26 de abril de 2023. Cito pela prefeita municipal, Sueli Silva Rosin, no ofício GP 1120-23, endereçado à presidência da Câmara Municipal de Bauru, documento em anexo. Solicito que este ofício seja lido, conste em ata dos trabalhos desta comissão e também seja anexado ao processo. Atenciosamente, vereador Chiara Ranieri Bassetto. excelentíssimo senhor Vanderlei Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal, tendo em vista a audiência pública realizada pela Comissão de Fiscalização e Controle no dia 26 de abril de 2023 e, após a tramitação do processo 67426 barra 2023, que trata sobre o relatório da prefeita, a audiência, a Prefeitura Municipal de Bauru vem respeitosamente requerer a essa presidência que solicite a vereadora Chiara Ranieri Bassetto e o vereador Ubiratã Cassanches que representem os detalhes das informações que fundamentaram as suas falas sobre suposta irregularidade na aquisição do material pedagógico Palavra Cantada nas Escolas. Os referidos vereadores afirmam que pessoas teriam recebido vantagens financeiras sobre o valor da compra. Deste modo, solicitamos que seja encaminhada à Prefeitura de Bauru informações como nomes, documentos, fotos, etc., para que seja possível engajar em eventual sindicância interna para apurar os fatos alegados pelos vereadores. Reiteramos nosso compromisso com a lisura dos atos do Poder Executivo e da transparência das ações deste governo. Lido, senhor presidente. Obrigado. Vereador Serginho, ao terceiro ofício. O secretário está avisando que esse documento chegou. Esse é o documento sobre a possível sindicância. do relatório da audiência pública. Isso foi exatamente o que eu solicitei na reunião passada. Então, nós temos, só para entender, o que foi solicitado de uma possível sindicância, isso que você está dizendo, vereadora? É, deriva desse relatório. porque no documento que foi lido pelo vereador Serginho agora, é justamente citado esse processo com relação à fala do vereador Obidatã dos 50% e a minha dos 10%, que teria sido solicitado para a abertura de sindicância. Nós temos esse documento aí fácil? Tem o processo. Então, vereadora, vereadora, vereadora Chiara, vê se contempla fazendo o favor que chegou, por gentileza, se você quer que a gente solicite mais alguma coisa. Então, presidente, vamos só anexar, porque, assim, ela só não respondeu se abriu a sindicância ou não. O processo veio. Eu acho que precisaria reforçar essa solicitação de informações sobre a abertura de processo de sindicância. E aí, acho que esse documento precisa só anexar, porque, se já chegou, era isso que eu queria. Ok. Seguimos, então, com a solicitação inicial sobre o processo de sindicância ao vereador Manoel Lozila, para a leitura do terceiro ofício da vereadora Chiara. Bauru, 26 de julho de 2023, ofício C, número 7, barra 23. Senhor presidente da Comissão Especial de Inquérito, C e palavra cantada. Vimos, por meio deste, requerer a esta comissão a inclusão da carta de esclarecimento da ex-secretária municipal de Educação, Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, lida por ela própria durante a reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru, realizada no dia 25 de julho, de 2023, no plenário desta Casa de Leis. No documento, em anexo, a ex-secretária traz informações consideramos importantes para os trabalhos desta comissão. Solicito que este ofício seja lido, conste em ata dos trabalhos desta comissão e também seja anexado no processo. Atenciosamente, Chiara Ranieri Bassetto, vereadora integrante da Comissão Especial da Palavra Cantada. Passamos a leitura do ofício agora. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Fiscalização da Câmara Municipal de Bauru, vereadora Estela Alexandre Almagro. Esclarecimentos iniciais. Refutei a princípio o convite para estar aqui hoje por um único motivo, a forma despropositada de como fui interpelada na SEI, 12 imóveis adquiridos pelo município com verbas provenientes da Secretaria Municipal de Educação. Proporcionei informações que foram sobremaneiras desconsideradas, questionamentos tendenciosos e sucessivas interrupções impediram que verdades fossem pronunciadas. Experimentei pela primeira vez o arbítrio de ser cerceada no esclarecimento de situações fáticas possíveis de comprovação e que tinham o desígnio de contribuir com as investigações. Por tais motivos, ainda que a SEI tenha sido arquivada, não posso consentir que convicções se mantivessem sobrepostas à realidade. Sou proveniente da Unesp, Faculdade de Ciência, Departamento de Educação, como é de conhecimento de todos, mas não vim aqui para discorrer sobre a minha trajetória acadêmica. O meu currículo, se alguém quiser conhecer, está disponível na plataforma LAT-CNPQ. Talvez seja ele o responsável pelo convite que me foi endereçado para ocupar o cargo de secretário municipal de educação. As minhas origens remontam às salas de aulas da escola de educação infantil do município de Bauru. A professora que habita em mim surgiu da condição de servidora. Por deferência às renúncias de uma vida em prol da minha paixão e profissão à educação, aceitei a incumbência de assumir secretaria municipal de educação, o que não me arrependo em nada. Aprendi muito. Hoje, sei valorizar ações que até então no meu escritório estava distante. A qual cito, primeiramente, as questões da inclusão das pessoas com deficiência. Meu último projeto inconcluso na Secretaria Municipal de Educação, no qual a Unesp e a Secretaria Municipal de Educação fariam uma parceria para alavancar a inclusão de todos e para todos utilizando os conhecimentos da universidade por meio de seus professores, estudantes de graduação e de pós-graduação em parceria com professores da rede municipal. Não foram indicações políticas, partidárias ou religiosas que me levaram à Secretaria Municipal de Educação. Sequer conheci a prefeita eleita quando fui surpreendida com o convite. Em momentos sensíveis da política em nosso país, aceitei o cargo como missão, não ignorando os enfrentamentos que passaria. Antes de aceitar o cargo proposto, realizamos dois encontros com a prefeita. Primeiro, com seus pais e o segundo, doutor Orlando, vice-prefeito, eleito, momento no qual foi feito por eles uma análise do meu currículo. Os encontros ocorreram nos dias 10 e 17 de dezembro de 2020, quando tive a oportunidade, de modo especial, de falar sobre meu projeto pedagógico humanizado como docente e que era a partir dele que eu pensava em educação. Algo inédito, talvez, relacionado à gestão de quatro anos. Tenho a honra de compartilhar cópias com esta respeitável Comissão Especial de Fiscalização e Controle. Não é necessário teorizar em demasia sobre a sensibilidade do momento coincidente com a minha nomeação ante os efeitos econômicos sociais da pandemia do Covid-19, que acarretaram reflexos insuscetíveis aos projetos pedagógicos e assumíamos o dever de suplantar. Deixo de enumerar problemas estruturais com os quais me deparei. Eram muitos. Naquele momento, a finalidade princípua era criar condições favoráveis ao desempenho laboral dos servidores tão valorosos e insubstituíveis. Alguns desafios merecem ser destacados. Vacinar as equipes escolares do município, o que envolvia não só a rede municipal, mas estadual e particular, relembrando que não éramos um posto de saúde, nem tampouco um hospital, mas uma Secretaria Municipal de Educação. Com êxito, todos foram vacinados nas duas doses, uma responsabilidade e tanto. Opor-se à implantação de escolas cívico-militares que ameaçavam projetos pedagógicos inclusivos e sem qualquer propósito para a nossa cidade. Garantir a autonomia dos servidores e da carreira para a promoção dos enquadramentos da Secretaria Municipal de Educação. Apesar de requerer, não obtive informações do vulto financeiro da Secretaria, suportando interferência na gestão. A Secretaria Municipal de Economia e Finanças e o gabinete se limitavam a prestar informações de meta constitucional, dos 25%. As pressões eram grandes e o tratamento pessoal pouco polido. A necessidade de ampliar a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, levando-nos aos diversos segmentos da cidade com as escolas sem sede, escolas em condições de funcionamento pouco favoráveis, a falta de manutenções que vinham falhas há décadas. Construções paradas, o aumento da população infantil, com estudos a partir de dados da Central de Vagas que apontavam aumento exponencial das solicitações de vagas, entre outros tantos fatores. O termo de ajuste de conduta, firmado em 2015 entre Prefeitura e Ministério Público Estadual, realizamos o maior estudo sobre as possibilidades de ampliação dos números de vagas com reformas das escolas do município e retomada de obras paradas. Porém, somente essas ações não dariam o resultado necessário e nos mostravam matematicamente sua ineficácia. Compras de vagas também não trariam resultados, pois conhecimentos mínimos sobre hábitos, contextos, sociologia e respeito às famílias dos nossos estudantes mostravam que não era essa uma saída, somente uma cortina de fumaça. Apontamos ainda o valor considerável de multa decorrente do TAC e prejuízo ao erário público. Estudos por nós enviados e aprovados pela Secretaria de Negócios Jurídicos sobre vantagens de construções em light steel frame. Entre suas principais vantagens, redução do tempo de obra, qualidade, padronização e sustentabilidade. Assim como Belo Horizonte, desde 2013, queríamos promover a dignidade do cidadão e transformar os indicadores de gestão pública. realizamos apresentações no plano plurianual à Câmara Municipal e, portanto, anteriormente aprovados pelo gabinete, tanto que foram expostos em sessões públicas. Posteriormente, revogados, apontaram-nos ser incongruentes. Da CEI dos Imóveis, contrariando as alternativas propostas, a aquisição dos imóveis foi decisão imediata deferida pelo governo, a fim de que os prédios prontos pudessem abrigar unidades escolares e segmentos administrativos necessários à Secretaria Municipal de Educação. Diferentemente do que se apresentou na CEI, coube à Secretaria Municipal de Educação indicar áreas de interesse. A seleção dos imóveis esteve a cargo do gabinete. A valoração dos mesmos coube à Secretaria Municipal de Obras. O formato de aquisição foi definido pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, de acordo com os pareceres jurídicos constantes nos processos administrativos relacionados, em que pese a oitiva de representantes de outras secretarias da CEI, as participações e ações foram minorizadas, inclusive nos atos decisórios. Tal equívoco merece ser sanado a fim de que a Secretaria Municipal de Educação, da hora avante, não seja tida como responsável por atos administrativos praticados por outros. Por oportuno, sugiro que a comissão requeira que o poder público disponibilize cópias de documentos relativos ao levantamento de áreas de interesse providenciados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, que não contém indicação de imóveis, friso. Desgaste da CEI agravou-se por interferências ainda mais incisivas na Secretaria, o que não poderia admitir. A assessor de gabinete passou a reportar-se diretamente a servidores, excluindo-me dos processos decisórios. Por vezes, sequer fui participada dos assuntos. Da aquisição do material Palavra Cantada. A aquisição do material pedagógico intitulado Palavra Cantada é um desses casos de interferência. Sobre a pertinência deste conteúdo, o diretor do departamento pedagógico foi instado a manifestar-se pelo gabinete e fez as tratativas com o representante da editora proponente. Sugiro que os nobres parlamentares, caso queiram, requisitem as listas de presença das reuniões relacionadas às consultas aos professores sob tal aquisição, pois são eles que se utilizarão do material no cotidiano da sala de aula. Não convalidei a pertinência do material pedagógico Palavra Cantada. Ao contrário, havia indicado outro material que inicialmente foi negado pelo gabinete. Solicitei uma nova consulta com justificativa para a reconsideração da prefeita. Entretanto, foi negado. Processo 4.2.230.2020 Aquisição de Coleção Educacional via Licitação Pública. Apontei sua pertinência, além dos custos consideravelmente menores. Para minha surpresa, o senhor Fábio e a senhora prefeita gravaram uma live no almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, transmitida pelas redes sociais, sobre a aquisição do material pedagógico Palavra Cantada, divulgando sua chegada e sequer foi comunicada a respeito. A decisão pela aquisição do material Palavra Cantada foi deliberada diretamente pelo gabinete da exoneração e considerações finais. As ingerências perpetradas por pessoas desprovidas de conhecimento técnico em assuntos relevantes da Secretaria Municipal de Educação tornaram impossível que eu permanecesse no cargo, bem como a falta de civilidade e de respeito no trato com meus assessores, pessoas da minha confiança. O projeto pedagógico que apresentei no início da gestão para a execução dos quatro anos, partindo de um diagnóstico dos espaços de trabalho, jamais feito na rede municipal, pois sabemos que as escolas são prédios e construções, porém, quando recebem seus habitantes ganham vida e razão de ser. E que são o terceiro educador, assim como os pais, os primeiros que confiam seus filhos às escolas, pois acreditam na importância da tarefa e nas experiências educativas que os farão crescer seguros, felizes e saudáveis. Os professores e equipe escolar que têm um papel fundamental nas experiências que proporcionarão às crianças e o espaço no qual as crianças serão recebidas e desenvolverão um mundo de aprendizado se, dos outros e do meio onde vivem. Volto ao projeto pedagógico de quatro anos. Esse foi esquecido. Não venho à Casa de Lei perante a respeitável comissão para exarar entendimento pessoal de legalidade ou de legalidade na aquisição dos imóveis de material pedagógico, em que, pese os esforços empreendidos, não encontrei respaldo nos colegas que integravam a equipe do governo. Há exceções, obviamente. A letargia para a transição dos processos setava as hipóteses de prejuízo aos interesses da Secretaria Municipal de Educação. Anseio que o atual secretário seja dotado de autonomia para deliberar prioridades da Secretaria Municipal de Educação. Que os servidores sejam partícipes das ações a serem implementadas. Que o Conselho Municipal da Educação e segmentos representativos possam sugerir melhorias a serem capitaneadas, a fim de que a educação não se limite ao espaço da escola, mas ao alcance da sociedade de modo geral. Registro, por fim, que a experiência não me fez, não me faz nutrir rancor de colegas e superiores hierárquicos. A divergência do pensamento é inerente à democracia e os governos eleitos com respeito às leis têm prerrogativa de implementar suas políticas públicas. De algumas, porém, eu, Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, não participo. Bauru, 25 de julho de 2023, assinado pela Maria do Carmo Monteiro Kobayashi e também anexado aqui é um material do Jornal da Cidade publicado nesta quarta-feira 26 de julho é na página 4. Primeiro, consegue identificar, por favor, o número do processo quando ela fala de uma segunda sugestão que é feita? 42 230 barra 2022. 42 230. Senhor presidente. Sim. eu gostaria ainda de fazer a solicitação, encontrei o nome aqui, dos professores, servidores, professoras, diretoras que participaram da reunião de avaliação da compra do material palavra cantada. Eu queria que fizesse a convocação para testar aqui. De Letícia Fernandes da Silva, Renata Elayne Pereira, Silvia Batista de Cerqueira, Dalila Jodar Galhardo, Luciana Botini e Souza, Simone Fernandes Gomes dos Santos, Luciana Maria Colhaço, Araceli Simão Gimenez Russo, Josiane Faxina, Regiane Cruz Ribeiro Mencia. Essas foram as pessoas que estiveram presentes na reunião. E também gostaria que o senhor pudesse requerer a Prefeitura Municipal, Secretaria de Municipal de Educação, que nos enviasse cópia da ata desta reunião que definiu o material pedagógico. porque nós temos o nome das pessoas, mas eu não encontrei a ata aqui. Acho que era isso por hora. Obrigado. Está definida a solicitação também. Eu acho importante que, como nós estamos convidando a Maria do Carmo Kobayashi também, é importante que se faça o convite ao Clóvis, que é o fiel escudeiro dela, como ela colocou na reunião aqui. e, de repente, ela se sinta mais à vontade para vir aqui junto com o Clóvis. Ok? Eu acredito que os nomes nós já definimos. Passaremos agora às solicitações dos documentos, além do documento solicitado pelo vereador Sérgio Brum. Ok? Pois não? Eu acho que é importante, por exemplo, essa solicitação dos diretores, talvez não precisassem mais de meia hora cada uma delas, mas tem algumas pessoas que vão precisar de mais tempo, possivelmente. Então, eu acho que fazer esse cronograma de uma maneira que a gente consiga chamar a maior quantidade de pessoas por dia, mas sem também fazer com que as pessoas venham aqui e não sejam ouvidas. Por exemplo, eu sei que no dia do Fábio nós vamos ter bastante perguntas. Então, eu acho que fazer essa sensibilidade, é só uma sugestão para organizar o programa. Claro, faremos isso, faremos isso e ouviremos aqui um por um ou uma por uma dessas diretoras, de forma separada, inclusive. Então, seguindo a linha das solicitações, o vereador Sérgio Brum solicitou já um documento que é os processos, como são feitos, a metodologia das aquisições dos novos projetos pedagógicos, foi um dos documentos solicitados, segue a solicitação da vereadora Chiara dos documentos que foram encaminhados ao Tribunal de Contas, segue também a solicitação da vereadora Chiara documentação de possível abertura de sindicância. Estou correto? São esses três documentos até agora? senhor presidente, eu me recordei de mais um aqui, é o seguinte, eu li o processo da compra e ali tem o e-mail tratado com o representante comercial da empresa, então tem o e-mail aí. No entanto, eu não sei se é somente este e-mail, então eu gostaria que fizesse um ofício para a Secretaria Municipal de Educação, requerendo todos os documentos de tratativa com a empresa, que enviasse todos os documentos de tratativa com a empresa, desde ofícios, e-mails e mensagens. referido, seguimos os documentos, vereador, locadora. Bom dia mais uma vez a todos. Presidente, os documentos seriam, um, é um ornograma, organograma da Secretaria de Educação, dois, pessoa responsável pelas compras e descrição do cargo, três, fluxograma do procedimento de compra de materiais para educação detalhado, quatro, processos que são seguidos para a compra de materiais pedagógicos, cinco, lista de presença das reuniões que deliberaram sobre o programa, seis, pareceres técnicos sobre o programa palavra cantada. E aqui no organograma tem que ter o cargo e o nome de quem ocupava a função na época da compra. Então são essas seis depois a gente vai se oficializar. Presidente, esse pedido do vereador locadora vai no sentido até do que o vereador Serginho havia solicitado, em especial em relação ao fluxograma do processo de compra do material. Então eu acho que fazer uma conciliação de todos esses pedidos para que eu seja... Vendo o que eu estou entendendo, foi minha primeira fala aqui na reunião passada, que a gente teria que entender qual é a metodologia utilizada toda vez que você vai fazer a aquisição de um material novo. Porque nós não estamos falando de uma compra de um material que já vinha sendo adquirido nos outros anos e que foi comprado novamente para os alunos que estão chegando agora na rede, primeiro, segundo, terceiro ano, enfim. Acho que é importante entender se o processo utilizado na compra do palavra cantada seguiu exatamente o rito de todos os outros processos, é isso, não é, vereador? todos os outros processos de aquisição desse tipo de material ou de material novo pedagógico dentro da secretaria. Então, também está definida toda a solicitação. Eu acho importante quando a vereadora Maria do Carmo Kobayashi fala que ela havia feito uma proposta que teria a mesma utilidade que essa, que é mais em conta, mas em conta quanto. Então, é importante a gente solicitar, vereadora Chiara, esse processo 42.230 de 2022 para saber o que exatamente se trata. Ela falou ontem na reunião, vereador, que é a arca literária da Turma da Mônica, que é um baú com livros que são adquiridos um para cada turma, não é um por aluno, um para cada turma, e fica dentro da sala de aula. Ela fez três vezes a indicação desse material. Substituía esse? Seria isso? Era o material que ela gostaria que fosse adquirido antes da aquisição do Palavra Cantada. Então, ela encaminhou uma vez, foi negada, encaminhou uma segunda vez, e aí, na terceira vez, já tinha sido decidido o Palavra Cantada. Então, eu acho que é interessante a gente ter esse processo também. Concordo. Ok. Então, faremos a solicitação. Sim, vereador. Eu gostaria também de acrescentar, de repente, a gente tentar localizar os representantes dessa editora movimenta, de repente. Tudo bem, já que é para... Então, sabe o que é, Marquinhos? Serginho, desculpa. É que a gente pode até tentar, eu acho que seria interessante nós ouvirmos, está coberto de razão, coberto de razão, e que nós tivemos algumas experiências bem frustrantes, não é, Mané? em outras seis, de tentar localizar os representantes de empresa, mas eu acho super válido que a gente pudesse ouvir, com certeza. Se, de repente, a gente trouxer um representante aqui para ele explicar como que é feito, a gente pode comparar. Eu acho extremamente válido. Se a pessoa vai vir, a gente não sabe, mas o convite pode ser feito, até porque é o nome dele, é o nome da empresa dele, e, de repente, ele tem interesse de se defender também. Eu gostaria que... Que venha até aqui, que explique como é que foi o contato dele inicial com a secretaria, como deu esse início, como que iniciou todas essas tratativas. De repente, está aí, até para dar direito de defesa para esse empresário. Ok? Sr. Presidente, tem um e-mail aqui do processo de compra e as folhas... Eu tinha visto aqui, mas eu tinha visto uma resposta também. Vou procurar rapidamente aqui, só para... Onde, assim, teoricamente, inicia o pedido de compra para a empresa. É um e-mail do Davidson para a empresa, através do e-mail comercial. Então, é comercial arroba movimentaeducação.com.br. Esse é o e-mail. Esse é o início. O pedido de compra... Seria o início. É o primeiro e-mail que é o pedido de compra, dia 4 de maio de 2022. Mas eu vi um outro e-mail aqui que teve resposta, me parece. Na 50? Então, vai. Não estou tão ruim de memória, está vendo? Aí, tem aqui a resposta do comercial da empresa. Mas... Então, é isso mesmo. Aqui, olha. Comercial administrativo. Então, nós temos aqui até o nome dela aqui. Inclusive, telefone, celular, etc. Que é a... Ela se chama Débora Santos. É uma mulher. É. Comercial.administrativo. Tem o telefone aqui, que eu não vou falar para a gente preservar. Então, pode ser que seja esse o nome que está rolado no e-mail que a gente pode mandar o convite, conforme a sugestão do Serginho. Acho que faz sentido. É o mais prático fazer as tratativas todas por e-mail. O e-mail é um... É algo que fica registrado, tem validade jurídica. É importante saber se tem contato com a empresa através de e-mail. Por que não seguiu as tratativas através de e-mail? Por que em algum momento o Fábio recebe uma mensagem no celular pessoal e depois desaparece? Então, tudo isso acho que é importante a gente colocar à luz. Presidente, naquele primeiro ofício que eu encaminhei na última reunião, também tem documentos de ação, ações judiciais, e lá constam também os documentos da empresa. Então, lá, talvez, a gente também possa fazer o contato diretamente com os proprietários da empresa. Talvez lá tenha ali informações que cheguem ao contato direto. Eu não tenho os documentos aqui em mão, senão eu poderia até fazer a busca. mas acho que a gente tem que tratar, vereadora, com a pessoa que fez contato com o Bauru. Nesse caso, deve ser uma representante comercial aí, da empresa que é responsável pelas compras. Você vai chamar o proprietário e ele vai falar olha, eu vendo para o Brasil inteiro e eu não sei como é que foi feita essa tratativa aí em Bauru. Então, acho que a pessoa, Valéria, como chama o nome dela, Débora, a Débora Santos, de repente, é uma pessoa que pode ser convidada para vir aqui para explicar para nós como é que foi essas tratativas aqui com o município. Senhor presidente, eu fui me inteirar do processo e até achei estranho quando eu li esse e-mail, porque esse não é o mesmo nome que eu ouvi do Fábio na audiência da Comissão de Fiscalização. Lá é um outro nome que iniciou a tratativa que foi mencionado por ele. Então, você acha que é importante... Mané, o nome é Douglas. É isso. Então, acho que é importante a quem a gente tem acesso. Nós temos acesso aqui, que é o documento formal, vamos entender, tentar chamar e entender quem são as pessoas. Acho que é importante. Inclusive, parece que, além do Douglas, seria um outro que estava de férias e, no retorno, ele continua a conversa, as tratativas. Então, no caso, seria... São três pessoas? Então, esse que estava de férias. Chiara? Eu acho que é uma grande chance dessas pessoas virem aqui e, inclusive, falar que são tratativas que tiveram com outros municípios que não tiveram problema. Enfim, eu acho que é importante a presença deles também. acho que é uma grande oportunidade que eles têm de estar deixando claro que não houve nenhuma irregularidade, principalmente na questão dos percentuais, vereadora Chiara. Senhor presidente, eu gostaria ainda de comentar com os colegas aqui da importância do processo do Tribunal de Contas, que já fez uma solicitação. Eu não tive acesso ao processo como um todo, embora tenha um número, nem sei se ele está disponível para consulta, não fiz essa consulta, mas eu gostaria que o senhor solicitasse ao nosso secretário para que pudesse acessar o processo e, tendo lá cópias, trouxesse para juntada no processo e também que a gente pudesse atualizar. porque esse processo do Tribunal de Contas, em termos de materialização da compra, para nós é muito importante. Então, a gente tem que caminhar paralelo a isso. Acho que se a gente conseguisse essas cópias, seria importantíssimo. Nós temos novidades hoje, inclusive, do Tribunal de Contas, que não se contentou com as informações prestadas até o momento e pede novas informações à Prefeitura. Isso está na imprensa hoje. Dá um prazo de 15 dias, se não me falha a memória. Então, realmente, está correndo também no Tribunal de Contas o que nós estamos apurando aqui. e é importante a gente juntar todas essas documentações para entender o que pensa cada órgão que vai estar fiscalizando aí. Então, acho que é importante nós termos acesso a essas documentações também. Ok, senhores, mais alguma informação? Acho que nós estamos aqui, saímos recheados daqui de solicitações, não só de convocações, convites, mas também encaminhamentos de documentos. Acho que já vamos ter bastante trabalho nos próximos dias. Já comunico que a semana que vem nós temos o aniversário da cidade, a sessão, que seria segunda-feira, passa a ser na quarta, à tarde, então, nós não teremos reunião da Comissão Especial de Inquérito na próxima semana. Mas é o tempo para disparar esses convites. eu acho que depois a gente pode aqui definir, não há necessidade de ser definido aqui na reunião, ser transmitido, mas a sequência, quem nós vamos chamar primeiro, quantas pessoas nós vamos chamar ao mesmo tempo, a gente, acho que tem que trabalhar em cima disso agora, para que seja disparado, vereador Serginho, os convites e as convocações para essas pessoas. O senhor quer acrescentar alguma coisa? É que essa ideia que o Manuel colocou seria importante seguir, no sentido de meia hora, no caso, com mais pessoas, e a gente não precisa ficar protelando. É bem objetivo, eu acho. E no caso das professoras também, que foram indicadas pelo vereador Manelo Zila, tendo em vista o que elas colocaram, claro que não vieram todas, mas o que foi colocado na reunião da Comissão de Fiscalização, são oitivas muito rápidas. Então, eu acho que, de repente, em uma hora, a gente consegue ouvir todas. Foi muito rápido mesmo. Elas chancelaram essa compra, essas diretoras? Elas disseram que na reunião não foi dito que era uma reunião de avaliação para a compra. Mas é importante que a gente ouça novamente. eu acho que vale muito a pena. E ouvir aquelas que também não puderam estar presentes. Ok. Tem uma informação também que a gente precisaria... Não, não foram todas as diretoras, mas... Não. Tem uma informação que corre também, extra-oficial, que é importante. Eu acho que essa Comissão Especial de Inquérito se debruçar em si. que a Secretaria sequer teria os notebooks para leitura dos CDs e DVDs. A gente precisa saber até onde isso é fato ou é fake. Nós precisamos ter essa informação. Talvez pedir para a Secretaria a configuração dos notebooks que foram adquiridos pedidos para os professores. Foi feita uma aquisição recente de uma quantidade grande de notebooks. Porque eu estive lendo aqui um exemplar e a primeira coisa que fala no exemplar é que você tem que ter um equipamento compatível, tanto para CD quanto para DVD. Então, acho que é importante a gente trazer essa informação. O senhor quer falar no microfone, vereador Mané? Razão, e eu acrescento, mas pelo que eu ouvi na... Não manusei o material ainda, mas pelo que eu ouvi nas audiências, também tem um... Não sei se é link ou QR Code que tem acesso à plataforma sem acesso ao CD ou DVD. Eu não sei se é isso. Mas não tem internet nas escolas. Então, aí é uma questão, entendeu? Mas espera um pouquinho. Se você vai fazer a aquisição de CD e DVD, mas você não tem onde ser feita a leitura disso, se você vai usar o QR Code, não há necessidade de você ter a aquisição dos CDs e dos DVDs. Então, acho que essa explicação, ah, você teria uma alternativa. Nós precisamos saber como é que está as nossas escolas se esse material tem como ser exibido nas salas de aula. Eu acho que isso é importante porque são conversas que a gente ouve falar, mas por que eu estou falando isso? Tudo que tratar nesta Comissão Especial de Inquérito, isso aqui vira um relatório, um relator que, a partir daí, num relatório final, nós temos que fazer a votação para depois vir para a votação da Câmara como um todo. Então, acho que tudo que nós temos informação, vereador Mané, de que, olha, não tem o DVD para ler, olha, não fizeram o treinamento até então, olha, eu tenho uma informação extraoficial que está guardada no almoxarifado, sim, que seria para os próximos anos, seria para o próximo ano a informação que a gente tem. Não, não está agora usando, porque não é para essa molecada que está aqui, é para o próximo ano. Enfim, tudo isso nós temos que apurar. Pedro Marquinhos, o material não foi usado ainda. Nenhum? Não. Marquinhos, o vereador, presidente, eu concordo, eu acho que nós precisamos ter, inclusive, pareceres técnicos relacionados a esta questão. Porque não bastaria mandar para nós a relação de equipamentos, talvez a Kiara, que é da área de tecnologia, que talvez consiga avaliar se ele consegue fazer a leitura. Talvez pedir um parecer técnico da área de tecnologia da Prefeitura ou da Secretaria de Educação, para que eles dêem um parecer técnico se o material, se não existe, eu acho que não existe, eu não vi nenhum parecer técnico, se o material é capaz de ser rodado nos equipamentos e infraestrutura que hoje existe na Secretaria da Educação. Talvez nesse sentido, é uma sugestão. Na presença das diretoras aqui, elas vão já falar se elas possuem seus notebooks adquiridos. Outra opção é você fazer a solicitação de toda a composição dos notebooks que foram adquiridos. o que possuem exatamente nesses notebooks, entendeu? Entrada para pendrive ou entrada de CD e DVD? Talvez é uma pergunta que possa ser realizada e se a gente tiver alguma dificuldade, podemos fazer uma visita também até a Secretaria para olhar esses equipamentos. Eu acho que não tem nenhuma dificuldade nisso também. Eu tive uma preocupação em fazer essas perguntas, mas como eu não tive uma resposta que me dá a possibilidade de respondê-los, então eu acredito que a gente vai poder de uma forma como comissão se aprofundar nessa estrutura toda para que esses materiais aí que estão aí até onde atinge no todo. E tem mais uma variável importante que no combo do material você tem o material impresso que está aqui, você tem o CD, você tem a possibilidade de acessar via internet e existe o treinamento dos professores, que é um outro ponto que não aconteceu. Então, acho que é uma outra situação que precisa ser avaliada, esclarecida de um material que foi comprado em agosto do ano passado. Em cima disso, presidente, a comissão não podia também fazer uma diligência nas escolas, em loco, e ver esses equipamentos lá? não vejo dificuldade, eu acho que assim, a vereadora Chiara fala que até então não foi utilizado em nenhum momento. Nos chega informação que teriam já sendo utilizado, inclusive, alguém me falou de uma situação que o Tribunal de Contas fez uma visita e estaria sendo utilizado esse material. Acho que é importante saber quais as escolas que receberam esse material e que já estão utilizando. E se estão utilizando, como estão utilizando sem o treinamento, ou se o treinamento é dispensável nesse momento. Então, a gente precisa realmente saber para não ficar... Sr. Marquinho, o treinamento é previsto em contrato. Eu pedi para buscar o contrato no meu gabinete, que eu tenho o contrato lá para a gente anexar o processo também. Está aí o contrato? Já veio... Na solicitação que nós fizemos para a Prefeitura de capa a capa do processo, eu acredito que tem aí já o contrato. Tem um contrato aqui, vereadora. Tudo aqui, certinho. Quer dar uma olhadinha? vereadora. Treinamento. O tempo do treinamento, enfim. Nossa, eu não vou conseguir ler de jeito nenhum. Não tem condição. Página 144. das obrigações. O detalhamento do objeto deve ser, não é, vereadora? aqui. Objeto. constitui objeto deste termo, ora assumido, relativo à contratação, conforme contidas na proposta, cujas especificações estão indicadas nas folhas, dos autos e proposta constante do 38 dos autos do processo administrativo, mediante emissão. Detalhamento do objeto. Vereador, vereador Mané, desculpa interromper, mas cláusula terceira lá embaixo, dos treinamentos. Os treinamentos serão realizados em três momentos, conforme informado na proposta comercial. Então, daí tem o 3.1.1, panorama geral da coleção, palavra cantada da escola. 3.1.2, oficina prática, onde o foco é que os educadores possam aprender fazendo, conversando e vivenciando as propostas de realizá-las com as crianças. E 3.1.3, apresentação dos brincantes. Acho que é isso. Mas não fala de prazo. Ah, não, aqui, o local e datas, o local, datas, horários dos treinamentos serão definidos pelo contratante, sendo responsável por disponibilizar o local dos treinamentos e os recursos audiovisuais, projetor e som para a realização dos eventos. 3.3. A gestora responsável pelo contrato entrará em contato com a contratada para formalizar o agendamento dos treinamentos com o mínimo de 30 dias de antecedência. Acho que é isso, a parte aqui. Senhores, mais alguma solicitação? Sim, vereadora? Não, acho que, por enquanto, é isso. Eu acho que esse contrato, vale a pena nós lermos novamente, ele no todo, porque ele tinha uma data de... Início? de encerramento, de treinamentos e tudo mais. Eu preciso ler novamente ele aqui para ver onde é que dizia... Se eu não me engano, tudo teria que acontecer em um ano. Seis meses? Seis meses? Tem isso daí? Vamos ver nosso... Vamos pedir ajuda para os universitários ali. Vamos ver se a nossa assessoria consegue localizar. A gente vai... Vai aguardar um pouquinho para ver a questão desses prazos aí, que são importantes. estamos procurando prazo, possibilidade de prazo para os treinamentos. Não tem problema se a gente não localizar agora. Esse é um tema que a gente pode ser tratado na próxima reunião. não há necessidade, mas... se for o caso, pode ser encaminhado um ofício também à Secretaria Municipal de Educação, indagando sobre a questão de prazos. Ok? Não há... Não há nenhuma dificuldade. Para ficar registrado, então, vereadora, esses kits foram adquiridos para todos os alunos da rede? É isso? Um a um? Não são todos os alunos da rede, é só para a faixa etária. Eu estou vendo aqui, um, primeiro ano, nós temos aqui, terceiro, quarto, quinto, segundo, né? E aí tem um material que é para... para os alunos e tem um material que são para os professores, pelo que eu entendi. É do primeiro ao quinto mesmo. Sim, mas do primeiro ao quinto, todos os alunos. É isso, né? Para todos os alunos na sala de aula. Porque aí, por que eu estou falando isso? É questão da logística. Cada aluno tem que ter um notebook, é isso? Para fazer a leitura disso? Essa é a parte que, sinceramente, eu fiquei em dúvida. Porque se cada aluno está recebendo um kit com o CD e o DVD e o livrinho também, inclusive, você está vendo aqui, é bom, o livrinho é bem interessante. Inclusive, aqui, tem um lugar para os alunos preencherem, escreverem, está bem bonitinho. Agora, a pergunta que eu faço é, cada aluno tem um notebook para fazer a... para poder assistir e ouvir? Ou os notebooks ficam sendo compartilhados de sala a sala? Também é uma pergunta, acho que é interessante a gente saber disso aí. Senhor presidente, só para esclarecer aqui, na cláusula primeira do objeto, aquela questão do prazo, acabei encontrando aqui, onde fala dos seis meses que a vereadora aqui há. E fala o seguinte, o contrato terá validade de seis meses a contar da assinatura, podendo ser prorrogado nos modos previstos no artigo 57 da lei 866. Então, ele fala que o contrato tem vigência de seis meses, acredito, para entregar o material, mas não fala em relação aos cursos, que, teoricamente, talvez teria que ser realizado e entregue em seis meses. Mas, enfim. Entendo que sim. Sim, mas na cláusula anterior que a vossa excelência leu, fala que tem que partir da Secretaria Municipal de Educação, eles têm que ser provocados. Então, se lá na frente, se passam seis meses e você vai cobrar uma empresa, é mais ou menos como se tivesse uma garantia de um produto. Se você não procurou, se você não fez a solicitação do treinamento, a empresa pode falar, olha, tinha seis meses e nós não fomos procurados até então. Então, tudo isso precisa ser... Houve uma tentativa, vereador Marquinho, de treinar, de começar os treinamentos, mas houve problemas de ordem estrutural e aí suspenderam. Então, eu acho que é uma variável para que nós nos debrucemos também do porquê da Secretaria e da empresa não terem oferecido o treinamento como previsto em contrato. Ok. Seis meses já foram? Já. Já foram? Olha lá, agosto? Agosto. Vai fazer um ano. Serginho, o senhor gostaria, a V. Exª gostaria de acrescentar algo, o vereador Mané. Presidente, aqui fazer uma leitura do contrato, agora, rapidamente, mais uma vez aqui, ele fala que o material tinha que ser entregue em duas parcelas até 30 dias do pedido, parece que foi entregue. Mas o interessante que eu vi aqui é que a contratada, no caso, a editora, ela designa como gestor do contrato o senhor Márcio Paludete. então tem aqui uma pessoa que é o gestor desse contrato e se os colegas também aderirem, essa é a pessoa talvez da empresa também que pode falar pela empresa. Está, inclusive, inserido no contrato. Estamos falando de quatro pessoas então da empresa. Perfeito. A quarta pessoa também pode ser convidada a vir aqui nesta comissão especial de inquérito. Vereadora locadora, mais alguma? Vereadora Chiara, vossa excelência, tem mais alguma solicitação? Acho que, por enquanto, está bom para a gente começar. Temos muito trabalho pela frente. Acho que nós temos bastante trabalho pela frente, o que não impede que, no andamento dos trabalhos, novos nomes apareçam para que sejam convidados ou convocados. Acho que deixar bem claro isso, principalmente que nós temos a imprensa presente aqui, que os nomes que foram aqui já registrados por cada um dos vereadores não significa que não poderemos chamar novos nomes para frente. Acho que, no decorrer do trabalho, dependendo do que uma pessoa fala, se ela cita o nome de alguém, acho que, se for pertinente, essas pessoas serão chamadas também. Vereador Serginho, o senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Por hora, ficamos com o que temos. Aí, conforme vai andando, a gente vai incrementando. Ok. Vereador, está satisfeito com as solicitações? Ok, gente. todas as solicitações foram definidas. Nós vamos, eu peço para vocês, eu vou encerrar agora a reunião, eu só peço a gentileza para que a gente possa deliberar sobre os nomes agora. Vamos sentar aqui com a nossa assessoria da casa e deliberar quem que a gente chama primeiro, quantas pessoas que virão nos mesmos dias, definir já a próxima quarta-feira dessa nossa próxima reunião para que a gente já distribua os convites e as convocações. Então, nós estamos falando que quarta-feira, dia 2, não haverá expediente, nós estamos falando da próxima quarta-feira, dia 9. Quarta-feira, dia 9 de agosto, nós daremos início às oitivas da Comissão Especial de Inquérito da palavra cantada. Nada mais havendo a tratar, vamos encerrar a reunião da terceira, a terceira reunião da Comissão Especial de Inquérito às 10 horas e 55 minutos. Muito obrigado a todos.